O BG agora, meio-dia, 46 minutos, trazendo uma informação das mais esperadas, aguardadas, que é a abertura das inscrições para o programa Universidade Gratuita. Oi, João. Boa tarde. Boa tarde para quem está assistindo o Balanço Geral. Realmente, uma das notícias mais aguardadas pelos estudantes, principalmente para quem sonha em fazer um ensino superior. Então, a gente está aqui na SENTAC, que é a central de atendimento ao acadêmico da Unesc, porque abriu faz algumas horas, então as inscrições... E a gente vai falar aqui com a coordenadora da SENTAC, que é a Juliana Loura, para falar um pouquinho, né, Juliana? Bem-vinda aqui ao Balanço Geral. A gente conversava aqui um pouquinho antes em relação a essas vagas. A Unesc tem até 4 mil vagas de bolsas, né, de estudos. Então, muito esperada por muita gente. Como é que foi esses primeiros minutos, né? E aí a gente vai tirar dúvidas do que o pessoal tem que fazer, enfim. Fala para a gente como é que foi essas primeiras horas em que já foi aberta aí a inscrição. Havia uma grande tentativa nesse dia, então agora abriu, é uma realidade. Abriu agora faz pouco tempo, uma hora. Nós já ultrapassamos o número de 100 inscritos. Isso quer dizer que os alunos estão realmente comprometidos e confiantes com essa oportunidade, que é um benefício de 100%, né, podendo se estender durante todo o curso de graduação dele. E quem conhece aqui a universidade sabe que a SENTAC é um dos setores mais movimentados, né? Claro que agora, como é horário de almoço, sempre dá uma acalmada. Então, agora até está tranquilo aqui, mas a expectativa é que a tarde e noite já enche de novo. O pessoal está procurando bastante. Então, coordenadora, só explica para a gente, né, o aluno que quer essa bolsa tem que estar matriculado, como é que tem que ser aí a questão de documentação para poder concorrer e ter direito a uma dessas vagas. Certo. O critério principal é a questão da residência. Ou ele é natural de Santa Catarina, comprovando através de certidão de nascimento, ou carteira de identidade, ou ele precisa comprovar que ele mora no estado há cinco anos anteriores ao seu ingresso no curso. Este é o critério principal. Demais, ele precisa comprovar renda, comprovar tipo de moradia, comprovar se tem bens, se não tem bens. Tudo isso compõe o índice de carência, que é o que faz o, que elenca, né, os estudantes por ordem de índice, podendo, assim, fazer, conceder o benefício para os que estão colocados. O período de inscrição é um período que vai se estender até o dia 26 de março. Então, é bem importante ficarem atentos a esse prazo. É um prazo de 12 dias, que dá tempo de fazer a coleta da documentação, de fazer a postagem, porque todo o processo é feito de forma online. O estudante, ele se inscreve no cadastro, no sistema do estado, e ele posta os documentos em outro sistema. Essas informações, elas são cruzadas, analisadas por uma comissão especial, né, de seleção, e se estiver com tudo aprovado, ele está apto para concorrer a essa bolsa. Então, é importante prestar atenção nos prazos, né, como a Juliana falou, que é a coordenadora, porque tem a documentação e a gente sabe que tem aqueles detalhezinhos, às vezes pode dar algum problema, algum errinho, para não correr o risco de perder essa oportunidade. Então, prestar atenção nos prazos. Então, só para deixar bem claro, né, é claro que a gente passa aqui a informação, mas a gente sempre reforça também. Para ter direito, já tem que estar matriculado, tem que ter feito vestibular, não precisa. Isso vale para todos os cursos. Como é que está funcionando aqui na Unesc? O aluno tem que estar matriculado, fazendo parte de um dos cursos de graduação presencial da Unesc, no caso, né. O único curso que faz, que passa pelo vestibular é o curso de medicina, mas eles já estão todos matriculados, então todos eles podem participar. E não são só alunos novos que podem participar, são alunos que já estão na terceira, na quarta, na última fase, que nunca tiveram benefício. Qualquer estudante que atenda o critério da residência e fazendo parte de um curso presencial, ele está apto para participar. Legal, é importante essa informação que ela passou. Então, não são só os alunos novos, quem já está cursando, já está na metade do curso, ou um pouco mais para frente, que quiser ganhar essa bolsa também, pode se inscrever, né. Então, só para a gente reforçar, antes de a gente finalizar aqui, coordenadora, então, qual é o horário de funcionamento aqui da CENTAC? Tem algum telefone que o pessoal pode entrar em contato para tirar alguma dúvida? Nós estamos das 8h30 às 9h da noite, de segunda à sexta-feira. Nós temos o WhatsApp, que funciona bombasticamente, então, o telefone é 99644-0170. Ali o candidato entra, tira dúvida. E temos também um site na nossa página, que é unesc.net barra universidade gratuita. Ali, todas as informações que eu falei sobre documentação, sobre acessos, estão colocadas ali, para que ele possa se direcionar. Então, está certo. Muito obrigada, coordenadora Juliana Loura, coordenadora da CENTAC, que dá a Unesc, Central de Atendimento ao Acadêmico, falando, então, sobre a universidade gratuita aqui na Unesc. Então, sonho de muita gente. Aí, chegou a data, nessas primeiras horas, como ela falou, aproximadamente 100 pessoas já procuraram 100 alunos. Então, para quem tem esse sonho de ingressar no ensino superior, já pode vir aqui ou entrar em contato por telefone. João, volto contigo no estúdio.